Joaquim, depois da prisão em flagrante desse pedófilo, o delegado Peri Nunes trouxe ele aqui para a seccional da Morambaia, fez os procedimentos. Nós vamos conversar, Joaquim, agora com o Peri, para o Peri mostrar para a população como é que funciona esse tipo de crime. Você tem que ter cuidado com o seu filho. O cuidado é retobrado. Mas o Peri vai explicar um pouco mais desse cuidado que você tem que ter no WhatsApp, no Facebook, na internet, em qualquer lugar. Você tem que ter cuidado porque a pedofilia está espalhada em todo o Brasil. E esses vagabundos, eles se tornam peritos em conquistar essas crianças, adolescentes, para cometerem o crime, né, Joaquim? E falar com o delegado Peri, delegado, eles são muito frio e calculista na hora de preparar o bote. É, exatamente, né? Eles se aproveitam da inexperiência, né, da criança ou do adolescente, né, começam com aquela conversa meio que mole, perguntando se sai, se tem liberdade em casa, né, se curte festa, enfim. Vai adquirindo confiança, né, vai conquistando a confiança da criança ou do adolescente. E ao final, né, acaba marcando o encontro. E nesse encontro, né, já parte para cima, né, para atacar com todas as letras, né, o adolescente, induzindo ele à prática sexual. E nesse encontro, né, o adolescente, induzindo ele à prática sexual. Agora, interessante que ele não é daqui, né, ele é de Cachoeira do Arari, no Marajó, não tem família aqui. E não disse para que veio para cá também, a não ser, será que só para praticar crime, delegado? Bem, ele realmente falou, né, que é do município de Cachoeira, né, mas que tem parentes aqui, né, na cidade de Belém. Não realmente não definiu o que ele estaria fazendo em Belém, mas a gente não pode discriminá-lo por ser, né, do interior. Não, sim. Apenas é uma casualidade, né, ele ser do interior e estar aqui na capital. Mas o fundamental nessa história toda é o delito que ele praticou. É isso que nos interessa. Josué, como é que tu descobriu que ele estava se comunicando com o teu filho? Bom, foi por acaso, eu estava com o celular dele de manhã e quando chegou a mensagem de uma pessoa desconhecida, um contato não salvo, eu achei esquisito. Fui continuar a conversa e, infelizmente, fui ver que era uma conversa que não cabia ao meu filho na idade dele. Um cara muito mais velho, entendeu, começou a puxar assuntos não adequados para o meu filho, vi que não era uma pessoa conhecida e levei a conversa, me fiz, me passei pelo meu filho e cheguei à conclusão que ele era um peidófilo, mandando fotos obscenas, convidando meu filho para sair, justamente marcou o encontro onde eu me passei por ele, entendeu? Eu fiz com que ele ligasse para ver até onde ele ia, ele realmente ligou e eu vi que o negócio era sério. Então, rapidamente eu acionei aqui o delegado Peri, vim aqui com a polícia para tomar as medidas cabíveis na situação e, graças a Deus, mais um peidófilo atrás das grades. Aqui do meu lado, aqui, está o acusado de ser pedófilo. Ele vai se defender aqui e vai dizer o que está acontecendo. Se ele fez isso, se ele não fez, se ele manda mensagens para crianças e adolescentes. Então, ele está do meu lado aqui e vai falar, como é o teu nome? Edivaldo Amaral Tavares. Edivaldo, de onde é que tu és? Sou de Cachoeira do Arari, Marajó. É verdade essas acusações que tu é pedófilo? Não, sim, eu nunca fiz isso, graças a Deus, na minha vida, eu nunca fiz. Como é que diz, eu quero perder minha mãe, se eu tiver, nunca eu faço isso, nunca fez isso, eu só tenho filho, tenho esposa, tenho tudo, sou trabalhador, graças a Deus, todo mundo me conhece, nunca fui numa porta de uma delegacia por causa disso. Aí, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, pode puxar minha ficha aqui, nunca fez isso, graças a Deus. E por que estão te acusando de pedofilia? O que que levou a te acusar de pedofilia? O cara está falando aí de que eu fiz alguma coisa, o filho dele, mas graças a Deus, não fez nada, não. Mas a questão não é essa, a questão toda é saber o seguinte, tu passastes alguma mensagem para o filho dele, tu mandastes alguma foto obscena, de alguma parte íntima tua, para o filho dele de 13 anos, tu fizeste isso ou não? O meu celular pode vir, eu não fiz isso não, tem um bocado, tem foto no meu celular, tem até vídeo no meu celular, mas não faço isso não. Não fizeste isso? Eu estou com a minha consciência limpa, estou aqui quietinho no meu canto, esperando que vão resolver comigo, pode procurar aí. E como é que ele chegou até ti? Como é que foi assim, do nada, como é que tu acertou? Porque tem muita pessoa no meu Facebook, muito grupo, aí eu comecei a pagar um bocado, e mesmo esse chip que estava no meu celular não era meu, eu comprei para fazer ligação para minha mãe, aí o que aconteceu? Aí apareceu um bocado de número, aí eu fico mandando mensagem, aí ligaram, não, desculpa, mandaram uma mensagem, que queria me conhecer, eu falei, mano, me conhecei, que eu não sei nem quem é tu. Aí eu falei, ele falou, não, mas eu vou mandar o número do zap que eu tenho por aqui, aí eu falei, mano, não sei nem quem é. Ele falou, quem é esse menino que está na foto aí, no meu perfil, estava a foto da minha esposa, um bebezinho, mas é que ela toma conta. Eu falei, não, esse aqui é meu sobrinho que está, foi só isso que eu falei, não falei mais nada demais. É, é que eu não consigo entender uma coisa, é que eu sou meio burro, assim, desculpa aí que eu sou um repórter meio maluco, meio burro, eu não consigo entender, só é uma coisa, como é que o cara tem um contato com uma outra pessoa e do chip que tu acabaste de comprar, como tu disseste aí, e nesse acabar de comprar, essa pessoa entra em contato contigo nesse chip novo que tu comprou, e que já aparece um cara te convidando, eu, não, 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 tem que me explicar porque eu sou meio, eu não consigo, eu converso com essa gente, muita gente conversa, tem, tem os primos, tem gente que, é muito conhecida, negócio, no meu face tem muita gente. Mas o teu primo já tinha o número do teu telefone, se tu comprou de comprar o chip? Não, eu estou dizendo no face, eu tenho um bocado de gente, parente, é, mas foi de WhatsApp isso, né? Tá no mês esse lá, o número lá, porque tem um bocado de gente que eu nem sei nem quem é, vai dizer. Ele, apesar de provas contundentes, né, nós temos todos os prints da conversa, que ele imaginou que estivesse conversando com o adolescente, né, apesar de nós termos todos esses prints, ele nega a autoria, né, só que ele esquece que ficou, né, na rede social dele, no aparelho, a foto do adolescente. Então esse aparelho vai ser apreendido, vai ser encaminhado para a perícia, vai ser uma prova contundente da dada do delito que ele cometeu, até porque vai atestar que realmente tinha o número do adolescente no aparelho dele. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.